Questão número 85, questão de física da FUVEST 2009, primeira fase. Eu vou sair da frente para você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, e aí depois eu faço com você, aproveita que você está pausado e já deixa um like se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho. Se você não é inscrito no canal ainda, nem precisa deixar o like, só aproveita o vídeo, aprende física aqui, e depois a gente conversa. Bora. Em um freezer, muitas vezes, é difícil repetir a abertura da porta pouco tempo após ter sido fechado, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra à temperatura ambiente é rapidamente resfriado até a temperatura de operação, em torno de menos 18 graus Celsius. Considerando um freezer doméstico de 280 litros, bem vedado, em um ambiente a 27 graus Celsius e pressão atmosférica P0, a pressão interna poderia atingir o valor mínimo D. Então você abre a porta do freezer, entra ar quente, ar que está à temperatura ambiente, beleza? Que ele falou que é de 27 graus Celsius. Você fecha a porta do freezer, o freezer está trabalhando lá para resfriar esse ar, e ele resfria a menos 18 graus Celsius, beleza? Rolou uma variação de pressão aí, tudo bem? Rolou uma variação de temperatura e, portanto, rolará também uma variação de pressão, fechou? Durante esse processo, o ar que está lá dentro não foge, não entra mais ar, então o número de partículas é constante, o número de mols é constante, beleza? E o volume do freezer também não muda. Então o volume da parte interna do freezer também é constante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para resolver esse exercício, a gente vai usar a fórmula de Clapeyron. PV é igual a N vezes R vezes T. Só que nessa transformação gasosa, o número de mols não muda, a constante universal dos gases é constante, então não muda, e o volume do recipiente não muda, que é o volume da geladeira, beleza? Isso significa que P sobre T, ou melhor, P é igual a N vezes R sobre V vezes T. Significa que a pressão é uma constante vezes a temperatura. Significa que a pressão é proporcional à temperatura absoluta. Lembrando que quando a gente usa Clapeyron, a gente precisa da temperatura absoluta, que é a temperatura em Kelvin. Os números que ele me deu aqui, menos 18, 27, são números meio manjadinhos para a gente já transformar em Kelvin. Então, se eu pensar, a minha temperatura inicial era de 27 graus Celsius. Para transformar em Kelvin, eu somo 273, que vai me dar 300 Kelvin. Beleza? A temperatura final é de menos 18. Aí eu somo aqui 273, beleza? Isso vai dar 263 menos 8, 260 menos 5, 2, 5, 5. Então, deu 255 Kelvin. A pressão zero está proporcional à temperatura T0, assim como a pressão 1 está proporcional à temperatura T1. Tipo o que vocês aprenderam como pivitipovotor, só que nesse caso eu não preciso nem do V, né? Porque a velocidade, o volume é constante também. Tá legal? Então, nesse caso, olha que lindinho que ficou. P0 sobre temperatura T0, que era 300. Já vou colocar vezes a temperatura T1, que é de 255, tem que ser igual a P1. Ou seja, a pressão P1 tem que ser... 255 é múltiplo de 3? É, né? Dá 25 por 3. Seria 24, que é 8. Sobra 1. 15 por 3 dá 5. 85, aí eu dividi por 3, aqui fica 100, né? Então, por 100, estou de P0. E acabou. Essa daqui é a resposta que torna verdadeira a alternativa D. Beleza? Questão bem bonitinha. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi, não esqueça de deixar um like para me ajudar. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Sem prazerzaço, revê-los. Um beijo e até a próxima questão. Tchau!